Olá, gente! Bem-vindos a mais um vídeo, tá? E hoje eu vim aqui fazer o replante, né? Dessa planta que eu já tinha replantado para mais um novo vaso, tá ok, gente? Então hoje vai ser esse replante do replante, não é mesmo? Que eu tô fazendo aqui pra minha irmã, tá? Ela tava com esse vaso aqui de concreto já há pelo menos uns 4 anos guardado Esse vaso tem um igualzinho que também eu ganhei de presente que foi um brinde de Natal que a pessoa que fabricava esses vasos, ele deu pra gente, né? Do Projeto Flores E aí eu ganhei também um igualzinho Eu já plantei, né? Eu tenho um cacto cabeça de frade no que eu tenho, né? Que fica lá no jardim É um vaso bom, viu, gente? Assim, é de concreto Eu não sou muito fã de vasos de concreto porque geralmente eles estouram, né? Eles quebram facilmente A planta vai deteriorando, né? O vaso ele se perde bem rápido Mas isso aqui ele é muito bom Infelizmente É a pessoa que fabricava esses vasos Ele não está mais entre nós Ele veio a falecer aí alguns anos atrás, né? Então fica assim como uma homenagem, né? Mesmo que vocês não saibam quem é Mesmo que esse vídeo não chegue A essa pessoa, né? Ou a família aqui que mora na minha cidade, né? Mas fica assim como uma homenagem pra mim, né? Com esse trabalho muito bonito, né? Que vai ficar aqui no meu jardim, né? Que eu também tenho por muitos anos Então fica aí minha singela homenagem também Pro artesão, né? De certo modo que fez esse vaso Então, gente, hoje eu vou plantar aqui Essa bonitona, dessa Zamiocuca Nesse vaso, tá? Minha irmã vai ter essa planta dentro de casa Ela me pediu pra plantar E só vai levar pra casa dela Quando essa planta estiver bem fixada Então vai ficar aqui no meu jardim também um tempinho, né? E eu vou mostrando pra vocês aí a evolução da planta, tá? É uma planta assim que eu considero bem fácil de cultivar, tá? A Zamiocuca É uma planta que eu acho bem facinho de cultivar Eu tenho uma bem grandona Num vaso bem grande também Faço muda também bem fácil, né? É uma planta que se faz muda bem fácil Pra você que não sabe Pra fazer a muda dela Você pode fazer Dividindo as batatas Que tem aqui no caule dela Que eu vou mostrar pra vocês quando eu tirar do vaso Você pode pegar uma folha dessa Completa, né? Assim Cortar aqui embaixo Enfiar a folha dentro de um vaso Que também ela vai brotar Ou você pode fazer também Uma multiplicação maior, né? Com mais quantidade Que é você pegar aqui esse galho Cortar aqui no meio, né? Fazer um corte aqui e aqui E plantar essa parte aqui Dessas duas folhinhas na terra, tá? Que aqui vai dar uma muda também linda Que é o método mais prático, né? E também que dá mais mudas E o mais popular de certo modo, né? Que as pessoas utilizam hoje em dia Antigamente Eu nem sabia que podia fazer assim, né? Pra você ter uma ideia Antes eu plantava a folha assim completa, né? Mas hoje em dia eu já faço essa técnica Que é cortar aqui várias mudinhas, tá? Que eu acho assim maravilhoso E dá muita muda, né? Pra gente ou encher um vaso Ou encher vários vasos, né? Então Fica aí também essa dica Que você que não sabia, né? Sobre essa planta Outra coisa também Tirar aqui uma folhinha seca Outra coisa também É uma planta que fica muito boa Interior, né? Dentro de casa É uma planta, como eu já falei Rústica, né? É uma planta bem Bem de boa pra ter, né? Claro que é uma planta Que também pode morrer, né? Como qualquer outra Mas assim Todo mundo que cultiva Pelo menos que eu saiba, né? Consegue cultivar muito bem Né? Então É basicamente isso, né? Regar é uma planta assim Que não precisa estar regando direto É uma planta que você pode deixar ficar seca Que ela não vai reclamar tanto, né? Também assim Pelo que eu já vi dela Ela também não é muito chata Na questão de ensopar Mas também se você ensopar demais Ela também pode morrer, né? Mas não é uma planta tão chata Que é tipo assim Você ensopou e ela morreu, né? Não, não, não Ela vai durar bastante Mesmo sem ensopar Mas eu recomendo que você não ensope Pra não matar a sua planta Tá bom? Então assim Deixa Preferencialmente Deixa a bicha secar Tá? Deixa ela ficar seca Deixa a terra bem esturricada Pra aí você molhar Tá? Não ensope ela não Então Agora eu vou tirar essa daqui Desse vaso maior Pra transplantar nesse aqui Vou puxar aqui A terra tá bem fofinha Porque Foi a terra que eu plantei aí Alguns meses, né? Acho que tem uns dois meses Que eu plantei Replantei, né? Aqui nesse vaso Vou só aqui pegar e puxar Tá? Olha só como ela tá Bonitona Com muita raiz Ainda ficou um brotinho Aqui, ó Uma mudinha aqui Um brotinho Isso aqui é uma batatinha Que já é uma muda nova Também vou plantar aqui No mesmo vaso E tem várias batatinhas aqui Se separar Também dá várias mudas Tá? Eu vou Colocar aqui dentro do vaso Ah, sim O vaso de concreto Eu coloquei isopor no fundo E coloquei Uma tela de sombrite Pra fazer a drenagem, né? Aproveitando Fazer uma coisa bonitinha Já que é pra minha irmã Aqui no meu jardim Eu não faço drenagem Eu só planto direto mesmo, né? São pessoas loucas E dá certo Tá, gente? Essa da mudinha Eu vou deixar aqui nesse vaso Mas eu vou plantar Em outro vaso pequeno, né? Que eu não vou deixar um vaso Desse tamanho Pô, muda pequena Sujou aqui a mesa toda A terra que eu vou usar É a mesma que eu usei Nesse vaso aqui, tá? Nesse maior Que é terra do jardim E esteiro comesturado Essa terra do jardim Tem folha, galho, tá? Que já tá só o pozinho Porque eu recolho E coloco dentro De um saco plástico, né? Furado embaixo Então aqui já deu uma boa Compostada nesse material E tá bem bonzinho, tá? E é uma terra bem básica, tá, gente? Só terra mesmo do jardim, tá? Uma planta também que não exige Muita terra chique Mas se você tem condição E que você quer comprar, tá? Compra Não tem problema nenhum, tá? Se você compra uma terra bem boa Também planta Que vai ficar, ó Linda Então agora eu vou Colocar aqui desse acuia, né? Aproveitando que já tá aqui O que eu faço é Eu coloco aqui No fundo do vaso, né? Não é um vaso muito grande, tá, gente? Parece enorme Mas não é muito grande, ó Tem o quê? Um palmo e Quatro Cinco dedos Um palmo e cinco dedos De boca, né? De tamanho aqui Então não é um vaso Muito grande, né? Eu vou plantar essa muda também Que já tá grande, né? Vai assim Vai demorar um pouquinho pra crescer Então Não vou me preocupar por muito tempo Mas depois vai ter que trocar, né? Se a planta não explodir o vaso primeiro Que a Zamiocuca também, gente Ela Ela explode vaso, viu? Os vasos de plástico Também sofrem com essa planta É o que eu digo Eu já explodi Acho que uns três, quatro vasos Com a planta que foi crescendo Crescendo, crescendo Até que explodiu Então Eu não vou mexer na raiz, tá, gente? Eu geralmente Não costumo mexer com a raiz Essa daqui também Tá com pouca raiz Então não tá precisando Tá cortando As folhas também Estão todas verdinhas Não tá folha seca Tá certo? Então eu não vou mexer também Na folha Vou só posicionar ela aqui no meio Agora eu vou colocar aqui Nas laterais A terra Eu vou colocar E dar uma apertadinha Pra planta não ficar Mola e bamba Essa daqui Eu vou deixar Onde ela tá Que é aqui embaixo Da tela de sombrite Onde Essa planta já estava Quando ela tiver Mais Desenvolvida Mas quando começar a brotar Mais umas folhas Eu vou Mandar pra minha irmã Ela no caso Vai levar pra casa dela E depois vai ficar Aos cuidados dela Espero que ela não mate A planta Ensopada Ou seca demais Porque minha irmã É disso Ela não tem planta em casa Já por causa disso Porque Ela não é muito De cuidar de planta Mas aproveitando Que ela já tinha ganhado Esse vaso há quatro anos Ela Dessa vez Ela vai ter que plantar Alguma coisa Poderia ter me dado o vaso Poderia Mas É dela Estou grojando o vaso dela Estou grojando o vaso dela Mas vai dar tudo certo Ela vai conseguir plantar Essa planta Vai ficar linda Lá na sala dela Vai ficar maravilhosa Né E vai dar tudo certo De novo Jogando energias positivas Pra que ela não leve A coitada A óbito Posso aqui Terminar de completar Porque aqui vai baixar Tá gente Eu estou assim Apertando Mas Eu sei que aqui Vai dar uma baixada Depois eu vou Aproveitar também Já vou colocar Uma camadinha de esterco Aqui por cima Pra dar um up Nela Vou esperar Primeiro ela dar Uma abaixada Depois eu coloco Mais uma camadinha de esterco E vai ficar Top demais Então gente Plantei Olha só como ela ficou Linda Tá aqui no meio Tá mais ou menos no meio Tá meio torta Na verdade Né Mas Eu acho que vai ficar Linda Na sala dela Se você também tem Uma planta como essa Na sua sala Comenta aqui embaixo Você comenta Tipo Ah Eu tenho uma planta dessa A minha tá bem bonita Não dá trabalho realmente Ou tipo Alguma coisa que você faz Tipo assim Oh Eu faço assim Eu rego somente Uma vez por semana Fica numa sala Perto de uma janela Tá Essa daqui vai ficar Numa sala Onde tem Uma porta de vidro Né E onde bate Baixa claridade Tá gente Ela não vai ficar No escuro não Também não é uma planta Pra ficar no escuro não Tá Ela tem que ficar Numa claridade Numa porta Embaixo de uma janela Né Ou perto Tá É uma planta que Ela é de interior E também já vi gente Plantando na calçada No sol Tá Coitada fica Podre no sol Né Fica bem debilitada Mas também aguenta Né Aguenta daquele jeito Mas aguenta Então gente É isso Tá Muito obrigado Por ter assistido Esse vídeo até aqui Deixem o like Tá Que isso me ajuda bastante Se inscrevam no canal Se não for inscrito Peço mil desculpas Pela ausência de vídeos Que tá tendo Esses tempos Tá muito complicado Tá Consegui conteúdo Aqui pra vocês Mas eu tô assim Me esforçando muito Tá Pra trazer muita coisa Que legal Pra tá Passando meus Pequenos conhecimentos Né Não é lá Essas coisas Mas eu tento passar O máximo que eu posso Então Mais uma vez Muito obrigado Muitos beijos E nos vemos No próximo vídeo Tchau Tchau Tchau